Porque ali no bagulho diz que aquilo ali não é nem pra te cheirar, entendeu? Que não é nem pra te cheirar, que aquilo ali faz mal só de você sentir o cheiro. E eu fui lá e eu meti, e eu não meti pouquinho, tá? Eu bebi bastante mesmo, eu não tô brincando. E eu juro, aquilo que eu me desceu, me rasgando, gente, por dentro, desceu, eu senti o caminho que andava. Eu senti tudo, tudo, tudo. Foi, assim, uma das piores situações da minha vida, mano. E do nada, eu comecei, meu Deus, eu comecei a ficar assim, ficar assim, atordoada. E aí, meus irmãos estavam vendo televisão. Ui, gato começou a mear do nada. Aí, tipo, tá. Tipo, começou a dar eco. Oxi, que estranho esse gato. Pera aí, gente, só um segundo que eu já vou terminar isso, tá? Deixa eu ver esse gato que tá me amendo aqui. Vai pra lá, tá ali. Chato. Não posso adotar mais bicho, não. Aí tá, enfim. Eu tomei o tiner, tomei o solvente, né? Comecei a ter eco. Então, a televisão falava uma coisa e pam, 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 repetia. E, cara, eu comecei a perder a força do corpo. Aí eu deitei na cama. E o meu cachorro, ele ficou muito, muito desesperado. Né? Na época, eu tinha um pincher. Era um Jack Russell Terrier. Só que era uma mistura... Tava misturado com um pincher. Né? Era muito bonito. E aí ele começou a chorar, a ruivar, que nem um lobo. Ficava, au, au, desesperado, chorando, me rodeando. E eu tava deitada na cama, né? Aí eu peguei... Aí eu peguei e eu... Caramba. Me deu um choque de realidade. Cada um rejeitado de uma maneira diferente. Não, daí tipo assim... Eu peguei e eu fui tentar me levantar. E eu não conseguia mais mexer. Do pescoço pra baixo, eu não conseguia mexer. Não consegui mexer. Não consegui mexer o braço. Não conseguia mexer as pernas. Eu perdi totalmente o movimento do meu corpo. E o meu cachorro ficou desesperado. Desesperado, desesperado, desesperado. E aí eu comecei a ter uma dor fortíssima aqui, ó. No peito. Uh! Doeu pra caramba. Doeu pra caramba. E... Tá. Aí eu comecei a chorar. Eu comecei a falar com Deus. Eu comecei a orar. Pedir perdão. Mas eu falei lá do fundo da minha alma. E eu apaguei. Só apaguei. Pá. Tome. Apaguei. E do nada era como se de uma escuridão assim imensa. Surgisse uma luz. Entendeu? E eu me aproximando dela. Eu pá. Abre os olhos. Quando eu abri os meus olhos. Eu vomitei um monte de espuma. Espuma com sangue. Muita espuma com sangue. Não vou dizer que saí ilesa. Que até hoje eu sinto muita dor no coração. Por causa disso. Às vezes me dão as contadas no peito. E eu não sei se é por causa... Eu comecei a ter muita dor na cabeça aqui também. Mas eu nunca fui ver a respeito. Tipo assim. Eu via que é respeito daqui, né? Aqui supostamente eu estou bem. Saudável, né? Mas... Sei lá. Não me parece que eu tenho alguma coisa. Mas enfim. Eu tenho que ver mais a fundo futuramente, né? Mas assim, gente. Cara. Foi uma experiência. Entendeu? Eu acredito sim. Que talvez... Eu tenha sido, né? Tenha sido um milagre eu estar aqui, tá ligado? Eu realmente acredito nessa questão. Você quer ser a Fati Família? A cantora da Família. Ela faleceu muito tempo. Ela era cantora brasileira. Ela mexeu. Não. Não foi isso, não. Eu não sei porque... O que que aconteceu? Tipo assim... Eu tenho uma dor muito forte aqui, tá ligado? E eu já fui no médico e tipo assim... Supostamente eles não acharam nada. Só que isso é... É muito estranho. Entendeu? E sim, tipo... Depois daquilo eu comecei a ter umas faltas de ar. E eu lembro que na época... Não, na época... Logo depois de tomar o Tine... Tinha momentos que a dor da minha cabeça era tão forte... Mas tão forte... Que eu caía no chão. Eu caía no chão. Entendeu? Eu caía. Apagava e levantava. Era uma coisa muito estranha. E era uma pontada. Parecia que esfaqueava. Hoje em dia eu já não tenho mais isso, né? Mas eu não sei. Olá, Gabriel. Maldonade. Maldonade. Então tá. Deus queira sempre que seja só isso, né? Não sei se acontece ou não. Mas eu acho... Ou eu herdei algo do meu pai mesmo, tá ligado? A minha família, ela tem muito... Ela tem muito histórico, né? De... Ai, meu Deus. Peraí que bugou meu celular. Tem muito histórico dessa coisa de problema cardíaco, câncer. E meu pai é problema cerebral, né? Tipo, eu não sei. Do meu pai eu não sei. O meu pai ele é diagnosticado só com transtorno de bipolaridade, depressão e tal, né? Só que... Ultimamente ele tem falado que ele tem dores de cabeça. E aí eu olhando, posso ter dado alguma coisa dele ali que eu não sei, tá ligado? Aí agora disse que ele ia fazer aquele exame que vê tudo aqui a respeito. Pra ver, né? O que que pode ser. Porque a pressão dele tem subido demais. Demais, demais, demais. E eu não sei se é por conta do alcoolismo, né? Porque meu pai começou a beber. Então... Então assim, eu não sei, né, gente? Agora eu vou ver, né? Se ele tiver algo por causa da dor de cabeça. De repente eu que vou ter que procurar fazer esses exames depois também, né? Pra ver se for parecido tem que cuidar, né? Mas eu acho que sou bem comigo. Vai no neurobrilho de cabeça, pode ser síndrome conversiva. O que que é síndrome conversiva? Dor cardíaca que tu geralmente é após exercício. Não, cara. Tipo assim, é só por estar falando normal agora. Eu sinto umas... Tá ligado? É uma coisa que convive comigo. Às vezes só de estar perto de fumaça começa a me atacar mais ainda a minha respiração. Eu não sei se eu tenho problema respiratório, mas eu nunca fui assim. Eu sempre fui muito saudável, sabe? Aí tipo assim, antigamente tava me dando a questão de dar uma dor muito forte aqui, né? Debaixo aqui da barriga. E aí essa dor, ela passava do lado direito pro lado esquerdo. E aí do nada meu corpo aumentava a temperatura em um nível absurdo. Eu ficava extremamente quente, como se eu estivesse com febre. Aí eu caía no chão. Aí eu voltava normal. Tá ligado? Só que tava acontecendo isso todo dia. E eu tava indo no médico direto. Ah, não é nada, 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 não é nada. Qual é a pergunta que você fez das últimas três vezes que eu não ouvi? Deixa eu voltar pra cima. Qual que é? Faz aí pra mim ver. A última. Qual que foi a última pergunta?